É só, só rapaziada, então mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e no vídeo de hoje Player View e hoje é de uma carta que eu tenho carinho, um dos meus jogadores preferidos de futebol mundial Esse cara aqui é espetacular, ele chegou com uma cartinha que eu nem vi o preço DMA888786, eu cometi o crime de fazer o Samaxman, então eu tinha que fazer o Royce O homem veio com 5 de perna ruim ainda, meus negros, nossa senhora, eu não poderia deixar passar Realmente eu fiquei muito feliz quando eu vi a carta do Royce E esse tosse da Bundesliga, ele me animou demais, veio com umas cartinhas muito legais Infelizmente nem todas são utilizáveis, mas tem muitas ali, dá pra você botar no teu time e upar de maneira sensacional Várias cartas ali, pra quem tá começando, pra quem já tem um time médio, pra quem já tem um time brabo já Vai completar ali uma seleção, também tem cartas legais Inclusive, como veio o tot do Bellingham, pode ser que o tot dele fique mais barato E a gente possa comprar pra colocá-lo no time Mas, vocês podem ver que não foi problema linkar o Royce A gente tá com 3 pingos ali, a gente colocou Falcão nele Na minha opinião, é a carta perfeita pra ele Ele já tem um pace bem alto, 97 de aceleração, 93 de pique, não é necessário botar caçador 94 de frieza, 90 de finalização, não é necessário botar caçador Pelo menos na minha opinião, se você quiser botar a Rocha aí, também um bom entrosamento Pelo que eu acompanhei da carreira do Royce Ele sempre foi um jogador extremamente técnico, com um passe espetacular Então, esse passe pra mim poderia ser um pouco melhor Obviamente que ele não se iguala ao passe do Ozio Mas, eles poderiam estar meio ali O Ozio tinha um passe muito legal, a cartinha que veio dele E também o Muziala, tá com 99 Eu não sei se é o Muziala ou se é o Bellingham Mas, teve cartas todas dessa Bundesliga que veio com um passe melhor do que o do Royce E os caras do engraçam chuteira do homem E ele veio com o princípio a lesão e chute colocado Armador, vibrador técnico e chute de trivela Ele veio todos os momentos O Royce, ele não veio como todos os normal Inclusive, o homem ainda tem 72 de noção defensiva Mas, isso não caracteriza que ele é um cara legal pra você colocá-lo de segundo rolante Não, rapaziada O homem é pra jogar de ponta, de meio e de atacante Vou botar ele pra jogar de atacante aqui na nossa 4-3-2-1 Pro homem receber bola pra ele meter gol Mas aí, se caso ele não ficar muito legal Eu pego ele, boto na ponta e volto com o Mbappé pro ataque O Mbappé vai jogar de ponta pra gente Esse aqui é o nosso time Um spoiler aí pra vocês Daqui a pouco, mais tarde, vai sair um vídeo no canal A gente tirou o Lacroix Num dos packs, no pack opening que a gente fez Eu tô postando esse vídeo do Royce primeiro Pra poder pegar o hype aí do DME dele Por isso que eu tô postando o review dele primeiro Mas mais tarde, hoje ainda Vai ser o terceiro vídeo do canal no dia de hoje Vai ter pack opening E amanhã, no sábado, vai ter review do Lacroix também Vamos fazer juntos aqui E aí, montei esse time pra poder colocar o Royce Coloquei o Inkumpu, que a gente tinha há muito tempo Eu não gosto muito da carta do Inkumpu Não acho uma cartinha legal assim Mas coloquei pra dar link E aproveitar aí que ele é da Bundesliga Francês, a link do Lacroix Botei o LaFont de volta no time Eu tava usando o De Gea E coloquei também o meu Nier aqui na lateral Vamos assim pra game Vamos ver se o Royce é o brabulento mesmo E eu tô ansioso, rapaziada Eu sou fã desse cara demais E antes da gente ir pro game Eu não posso deixar de fazer Aquele pedido de sempre de todos os vídeos Deixa seu likezinho aí pra ajudar a gente Quando você deixa o seu like no vídeo Você mostra pro YouTube que esse canal é relevante Que esse canal é legal Que esse canal é maneiro E aí o YouTube vai entender que esse vídeo aqui É interessante Vai divulgar pra comunidade A galera vai conhecer a gente E consequentemente vai ajudar a gente a crescer Vai alavancar nosso canal E se tu não é inscrito e novo aqui Se inscreve aí no canal, meu nego Dá aquela moral pra nós E já garante Você receber mais play review Tática Pack openings E muitos outros conteúdos Sobre o F23 E futuramente E IFC Aqui no canal Beleza? Então bora pra intro E a gente já volta dentro do game Com esse monstro Banking É o nosso primeiro adversário E ele vem de Alisson no gol Jadiel Kavidit Rajoy Ronaldo Chong É o cara é bugador Nossa Que bolão Então toma Que isso Ronaldinho Que isso Ronaldinho Que isso aí pai Calmou Ronaldinho Ih Abriu espaço Abriu espaço É o Royce Toma E golaço Tá lá dentro Chama no Royzudo É o primeiro do homem É o primeiro do homem Rapaziada Eu acho que o homem não é fraco não Ele tem um body type legal Nem vi se ele era Eu acredito que ele seja Body type único Porque ele Era garoto propaganda da EA Então se pai Ele tem body type único Até hoje Ih Calma Calma Pera por cima Calma Então toma Nossa Aí chapou bonito hein Royce Conexão vermelha hein Os guri Homem é do sul Rapaziada Nossa Alisson no gorro bendito Que O cara tem Cruyff Cantona Alrobarian Conexão vermelha Contra Alrobarian Cruyff da copa Cantona Oh se desmarcou hein Correu pro meio da zaga Fingiu que ia Mas não foi E aí No rebote Toma E toma Chama Boa Rois Estica 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 Será que o homem corre rapaziada Será que ele corre Vai avançando com a bola Ui golaço Chama Aí foi good hein Roisudo Aí você mandou hein Então toma Então toma mais um Então toma mais um Opa Pô Bap Pra consagrar o homem Pô Boa Ronaldinho Que bola Então toma Então toma Então toma Sim É os guri Vapo 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 Cê é louco Sem ideinha com o Rois Rapaziada É 3 assistências No jogo passado Até esqueci De passar a nota do O homem Até esqueci Fiquei emocionado Desculpa Peço desculpa Foi mal Calma 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 Esse jogo aqui 3 assistências E o homem Poderia ter pelo menos Dado uma nota 8.1 Pra ele aí Pô 7,8 3 assistências Que isso papai 3 assistências Do homem Não finalizou no gol Mas Esse jogo aqui Foi garçom Posse de bola Ganha 1 E perdeu 5 vezes A posse de bola Que ele ganhou ali Foi legal A gente conseguiu esticar Fazer o gol Porque ele esticou Bonito hein rapaziada Deixou o zagueiro Ah O zagueirão Não aguentou Aqui era Zintchenko Deixou Zintchenko Pra trás Deixou Rubem Dias Ninguém chegou perto do homem Bauruzinho Pra tirar a marcação O cara foi lá Toma Deu o bote Não conseguiu pegar E aqui Foi bonito demais Aqui o Ronaldinho Olha essa bolinha Olha essa bolinha Do homem Olha essa bolinha Olha essa bolinha Oh 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 Rapaziada É só o craque Que tem isso aqui É só o craque Que tem essa bola aí Paizão Tá doido Moço Bora pro próximo jogo Caraca City Será que é gringo? Alisson no gol Laporte Sáliba Tio Han Marquise Zidane Martinetti É isso Que neluso Os laterais São Carlos Alberto Torres Izinchenko Izinchenko Tô viajando Não Cap de Vila Foi mal Marco Rois Toca no Rois Para o Nomatão Eles vão Tocando a bola Com paciência Não tem outro jeito Olha lá atrás Tá fechado Pra diminuir Que lance do Rois Só vamos Rapaziada Só vamos Ai rapaziada Fim de jogo aqui Infelizmente Perdemos Rois fez um Bom jogo 8,5 de nota Fez um gol De duas assistências Você vê A gente tava A milhão E aí Do nada Um jogo Em específico Com um adversário Com a gameplay Completamente criminosa Infelizmente Adversário Muito 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 Ruim O jogo Sobrando tudo Pra ele E aí Eu meio que Acabei tomando Alguns gols Ali A bola Sobrando 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 A gente Deceptando E tirando E tirando E chega uma hora Que cansa Rapaziada Infelizmente No primeiro gol Ainda tava De boa Ali Tava conseguindo Manter a calma Tava jogando Legal Mas aí Depois do segundo gol Do mesmo jeito A bola sobrando 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 A gente chegando Na cara do gol Não conseguindo Fazer o gol E acabou Que foi minando E esse jogo Aqui infelizmente Quase que a gente Buscou ainda E aí o cara Ainda conseguiu Fazer um quarto gol A gente levou Pra prorrogação O cara Num gol Extremamente horroroso De kickoff Bola sobrando Da mesma O cara fez Quatro gols Horríveis E acabou Minando A nossa paciência Nosso próximo Adversário É o coisinha Nossa E ele vem de Hamisdale Lúcio Rubem Dias Mumba Casemiro Mahrez Tripe Guimarães Solkane Martinelli Que massa Rapaziada Pelaço Boa jogada Tentam Tentam achar Uma brecha Vão tocando A bola Marco Reus É pra desempatar Atenção Gol Ele avança Tem apoio Parque de sum Marco Reus Chegou pra fazer Gol Cochinou Cachimbo Caiu Dá pra sair No contra-ataque Vem contra-ataque Vá Papo rapaziada Tá lá Jogo difícil Mais um jogo Bem difícil Handicap Torando Tive que mudar Minha formação Várias vezes Pra tentar Anular o cara E Reus 9,1 de nota Fez 2 gols E 2 assistências Mais uma apresentação De gala Do homem Realmente sensacional Que cartinha Maravilhosa Apesar de Terem sido Jogos duros Os últimos dois Muito legal Jogar com ele De verdade Mesmo Ainda bem Que aí Mandou Uma cartinha Dessa aí Pra salvar A gente Quando você Faz um jogador Que você gosta Que você é fã É muito legal Anima muito A jogar o game Anima muito A brincar E muito top Ver que não só É uma carta boa Pra você Fazer se divertir Como também É competitivo O homem é top Vamos lá Meus negros Pra gente finalizar Aqui XD É o nosso adversário E ele vem De Alisson Do gol Laporte Conuzi Tchenko Rabiot De Natal E Pedro Quem que é James Ravert Rodegar Bem mais tranquilo No jogo É o tipo de lance Que você pode decidir A partida E esse gol Vai fazer falta Mais tarde Toca no Royce Toca pra En Nossa rapaziada Agora deu que Os cara Não quer mais bater De primeira Vamos Um belo cruzamento Do Royce Tá lá Vapo Tá aí rapaziada Três assistências Do Royce Cê é doido Moço O homem é garçom Rapaziada O cara perfeito Pra essa posição No meu time Seja em qualquer Formação Durante todo o FIFA Eu estava à procura Do cara Pra essa posição Já jogou Mbappé Já jogou Kane Já jogou Son E aparentemente Eu achei o cara Perfeito pra posição Uma única coisa Ruim é que Pra eu colocá-lo no time Eu preciso Jogar com o Lafon Por causa da química Do restante E aí o Lafon É meio mé Ele tá falhando demais Ele saiu do meu time Porque tava falhando E nesse jogo Ele falhou também No gol do adversário Então Essa é a parte ruim Mas Realmente O Royce É surreal Esse cara É maravilhoso Que jogadoraço Que jogadoraço Coisa linda De se ver Meus manos Nesse gol aqui Me deu um pouquinho De cagaço Porque eu bati De primeira E o Ronaldinho Não bateu Essa bola de primeira Eu ainda pensei Quando eu dei Esse ball roll Aqui Eu ainda pensei Cara Eu vou consagrar O Royce O Royce já meteu o gol Eu vou dar o ball roll E vou bater No canto do goleiro Mas aí Do nada Eu troquei Pensei Rápido Troquei E aí Toquei pro Ronaldinho Quase que ele não bate Essa bola Chuta esse trem De primeira E aí Um gol bem parecido Esticou a bola Cruzamento Pro Bap E outra vez Rapaziada Era pra ele Tirar de cabeça O cabeça E essa bola E o cara Domina e bate Que bom Menos mal Que fez o gol Mas Poderia ter Evitado o sofrimento E depois de 5 jogos Finalizamos o review Do Royce Assim 4 gols E 10 10 assistências Rapaziada O homem Simplesmente Joga de terra É a coisa mais linda Vindo dentro de campo Aquela chuteirinha preta Nossa A munhequerinha Na mão É o Royce Ali rapaziada 5 de pé Na ruim Nossa senhora Eu falei pra vocês Uma coisa que me incomodou Um pouco no Royce É que ele deveria ter Um passe um pouco melhor Ele é um jogador Extremamente técnico Então ele deveria ter Mais passe Infelizmente Ele não teve Tantas chances De gol Assim Em alguns momentos Eu poderia ter chutado Com ele Pra poder Tentar marcar Mais gols Mas o objetivo Dele Nas minhas formações Era justamente Esse Ser o garçom Ser o cara Que recebe Que joga de costa Que tem um cruzamento Que tem um passe Que tem um triângulo Que tem um bom toque Para trás Para fazer o vovó Realmente o Royce Me surpreendeu De uma maneira Insana Eu só tenho elogios Para esse cara Rapaziada Só faz Só vai Liga no teu time Faz Não liga no teu time Faz Bota no banco Dá um jeito Bota com zero De química O Royce É extremamente Absurdo Amei Essa carta De paixão No começo do vídeo Eu poderia até dizer Que eu era suspeito Para falar Porque eu sou fã dele Do futebol dele Do jogador De verdade Mas depois de testar Essa carta Vem em campo Vem ele agindo ali Eu vi que realmente Na vida real E aqui no game Eu sempre vou ser Apaixonado pelo cara Lá Ele Rapaz Lá Ele Que isso Que tá apaixonado Por homem Ah mano É o Royce Rapaziada É o Royce É o homem É a máquina A besta Engelada Só faz É vapo Que o homem é god Extremamente absurdo E ele não sai Mais do meu time Não sai mais do meu time Vai jogar até o fim do game Vou tentar dar um jeito Vou tentar fazer alguma coisa Para poder Sempre estar com esse cara No meu time Tem nem muito o que falar É só elogiar o homem As estatísticas aqui Já diz por si só Obviamente O meu estilo de gameplay É diferente de muitos Que vão assistir esse vídeo E eu sempre costumo dizer Que eu não sou um cara Extremamente empolgador Que eu exploro 100% Dos bugs do jogo Inclusive Eu prefiro Que ele seja 5 de perna ruim Do que 5 de drible Porque eu não sou skiller Então Para mim Faz muito mais sentido Ter um cara Com 5 de perna ruim Que tenha um passe legal Que seja técnico Para poder a gente Dar o toque de bola Bolas enfiadas Cruzamento Enfim Rapaziada Deixa o like aí embaixo Esse vídeo merece 100 likes Me ajuda a chegar 100 likes Nesse vídeo Por favor Rapaziada Pelo Royce E como eu sempre digo Cada like seu Vale demais Rapaziada Não esquece De deixar o like Você deixando o like Você mostra para o YouTube Que esse conteúdo É relevante Que esse canal É legal Para ele divulgar Para a comunidade Fipeira E assim ajudando O Vitão A crescer aqui com o canal Se você é novo Se inscreve no canal Todos os dias Estou tentando postar 1, 2 vídeos Sobre review Pack opening Inclusive hoje Vai ter 3 vídeos No canal Além desse vídeo Do Royce Ainda teve um vídeo Mais cedo Falando sobre O Halla E os outros jogadores Que saíram Vai ter também Um pack opening Mais tarde Aqui no canal Então não deixe De acompanhar Vai ter tutorial Tática personalizada Dentre muitas outras coisas Então só se inscreve Vem com a gente Tamo juntinho demais Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu fui Tchau 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 Tchau